Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Salete da Tec Artes, trazendo mais um vídeo aula, mas agora é com EVA. Vamos para o vídeo? Para nós fazermos essa flor aqui, ó, natalina, e para que você venha aprender também como fazer esse brilho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é de um arranjo que eu tirei, já até lavei ela, ó, e ela não sai o brilho também. E é de um arranjo que eu estava usando na minha mesa, né, já tem uns anos já, porque esses arranjos aqui você faz, não pode esquecer. Sempre pode colocar na mesa natalina nos finais de ano, né, fazer enfeitar. Então eu tirei esse do meu arranjo, esse daqui, para mostrar para vocês como que a gente faz ela, tá bom? Para fazer ela, o que a gente vai precisar? Primeira coisa, a gente vai precisar de uma panela grill, ó, ou a sanducheira grill, ou então uma panela, bom? Vamos precisar também de uma pecinha, aí você escolhe a peça que você quer, a folha que você quer, que todas dão certo, tá bom? Essa aqui é do Lírio São José. Aí você também vai precisar de um araminho, sim, tá bom? Araminho número 26. Também vai precisar de um araminho número 18. Esse aqui não é o 18, acho que é o mais fininho, tá? É que é de construção. Também vamos precisar de uns pestilhinhos assim, ó. Ó, aí vai ficar, se você quiser usar esse tom de cor aqui também fica legal, ó, eu vou usar esse aqui, tá? Também vamos precisar de um pedacinho de fita floral. Uma cola instantânea. Não falo a marca, mas pode ser uma cola instantânea, tá bom? É, vamos precisar de uma tinta, pode ser essa tinta aqui, Acrilex. É branca para tecido, ou então outra que você tiver de artesanato. Para iniciar, nós precisamos de um gatinho e esse grite aqui, ó. Vamos pôr ele aqui no pratinho, já tem um pouquinho aqui que eu já fiz, né? Vou colocar mais um pouquinho só para vocês verem, ó. Tá? O grite. Esse aqui é um grite branco. Ah, e também vamos precisar de um pincel. Se você não tiver um pincel, pode ser uma esponjinha. Ó. Primeiro passo. O EVA, pessoal, você vai lá, aquece na panela, no grill, né? E modela ele. Ó, modelei já, tá bom? Então, o primeiro passinho que nós vamos fazer aqui. Vou abrir a cola. Aí você vai passar assim, ó, na beiradinha, ó. Tudo em volta, ó. Tudo. Muito carinho, devagarinho, não precisa ter pressa. Se vocês quiserem ver depois, pode voltar o vídeo. Ó. Aí vem aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem direitinho. Vem aqui. Ó. Enquanto a cola está molhadinha, você já vai fazendo isso, tá? Aí do outro ladinho, já secou, secou já, tá? Aquela instantânea. Do outro ladinho, o mesmo procedimento. Você vai lá, passa a colinha, passa a colinha e vem aqui, ó. Se você não tem essa cola, mas de todo jeito você vai precisar dessa cola, tá? É, instantânea. Aí, mas para fazer essa aqui, você pode usar também cola branca. Só que demora mais um pouquinho, né? Que essa daqui, ela já cola instantânea, ó. Tá vendo? Já colou. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma tinta branca de tecido para colar mais essa. Por que a gente usa essa cola? Porque ela não é pintada. Então, quando não é pintada, a gente precisa, pelo menos, aonde que vai o araminho, ó. Para fazer o cabinho, ó. Tá? Só isso aqui. Só uma esquinha de tinta branca. Pronto. Agora, eu vou vir com um araminho. Ó, do lado do araminho, qualquer lado. Você vai e faz, passa um pouquinho de cola assim, ó. Você vai de mais ou menos aqui, ó. Ó, vai dar isso aqui. Você vem aqui e passa a cola assim, ó. Do lado que você passou, você vai virar lá na folhinha. Ó, fazendo assim. Seguindo um pouquinho, que ela está antena, mas eu já colo, tá? Só esse aqui, gente, olha. Já tá pronta a folhinha, tá? Agora, vamos tirar o pratinho daqui. E vamos vir com esse araminho aqui. Ó, eu escolhi esse daqui, ó, para fazer o pistilo. Só assim, ó. Já juntei eles todos juntos, né? E agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Enfiarei, pôr eles aqui nesse araminho. Esse araminho, você pode dobrar a pontinha dele, tá? Pode ser com alicatinho também. E fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó, dá uma torcidinha. Pessoal, espero que deixe para vocês verem direito aí, tá bom? Ó. Minhas folhas já estão todas prontas, né? Eu já adiantei. Só dei uma demonstração para vocês. E agora, as minhas estão prontas. São seis folhinhas, ó. Eu vou vir com a primeira agora. Fazendo isso aqui, ó. Isso aqui. Aí, você... Para mim, que eu já tenho prática, eu já ia fazer diferente. Mas, para você que está iniciando, é bom fazer isso aqui, ó. Dá uma torcidinha, para você não ficar com a mão... Ela fica solta, ó. Tá? Aí, vem com a segunda. Mesma coisa. Ó, segurou. Pega o araminho e torce aqui. Só um pouquinho. Não precisa ser muito, não, tá? Agora, vem. Dá uma abridinha. Vem com a terceira. Para ela ficar assim, ó. Tá? Dá uma torcidinha também. Bem leve. Não precisa ser muito. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai vir com a cola. Ó. Passa um pouquinho de cola aqui. Outro pouquinho. E outro aqui. Mas, gente, é bem pouquinho. Porque essa cola derrama. E ela cola os dedos de vocês, tá? Tem que ser bem pouquinho a cola. Ó. Já colou. Se não colou, ela vai colar agora. Ó. Tem que ficar as três coladas. Assim, só a pontinha. Não muito, tá? Agora, eu vou vir com mais três. Separei mais três, certo? Agora, as três. Eu vou vir com o mesmo procedimento. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Só um pouquinho. E eu vou vir com ela aqui, ó. Intercalando, ó. Intercalando. Espera um pouquinho pra colar. Colou. Vou vir com a terceira. Segunda, desculpa. Segunda. Intercalando também, ó. Onde que não tem, a gente vai colocar, tá? É muito prático, gente, ó. Não perde, ó. Se você seguir a regra. Ó. São três, né? E a gente vai colocando os vãozinhos. Agora, ficou esse vãozinho. Então, a gente vai colocar mais uma. Passando a colinha. E vou vir com ela aqui, ó. Ó. Aí, você vai arrumando. Porque, às vezes, não pegou a cola. E a gente não pode colocar muita cola. Então, tem que colocar pouquinho e segurar. Ó. Certo? Então, a gente já fez o quê? Aí, seis. Então, a gente vai vir com mais. Se você quiser bem grandona, você pode fazer com mais pétalas. Ó, eu só coloquei seis mesmo. Perdão. É só seis mesmo. Gente, me desculpa. Eu achei que eu tinha colocado mais três. Mas eu vou vir só com seis, então. No caso, eu poderia vir com mais três, tá bom? Pra inteirar as seis. Eu tenho uma pronta aqui já, ó. Fiz com seis, ó. Essa aqui eu fiz com seis. Pra vocês verem agora. E fiz essa com três, seis, nove. Tá? Ó. Sem pra sair um pouquinho. Essa aqui eu já tinha feito ela. Eu achei que eu tinha cortado mais três pra vir assim. Então, ó. Três. Três. E mais três, tá bom? Se você quiser que ela fique maior, você pode deixar maior, ó. Dá pra ver? Então, essa aqui, gente, já dá pra montar um lindo arranjo. Então, agora, antes de tudo, né? A gente vai fazer o que agora? Vamos conseguir. Vamos prosseguir nosso procedimento. Tá? Pegar mais um pedacinho de fita. Mais não, que a gente não pegou ainda, né? Um pedacinho de fita assim, ó. Não precisa ser grande. E você vai vir aqui. Nessa partinha aqui, ó. Você vai passar a fita, enrolar ela uma vez e vai trazer pra cima, ó. Puxando a fita, viu? Tem que esticar ela. Aí, a hora que ela subiu pra cima, você vai descer ela pra baixo, ó. Esticando a fitinha, ó. Ó. Ó, vai... Uma mão você vai rodeando e a outra você vai levando, ó. Vocês me perdoem que eu sou canhota, tá? Mas acho que dá pra vocês verem como que faz. Né? Então, pessoal, aqui tem seis. E aqui tem nove. Então, três, seis, nove, né? Olha como é que elas ficaram. Dá pra vocês verem daí? Espero que tenha, né, pessoal? Olha que maravilhosa. Dá pra gente fazer um belo de um arranjo. Não fica caro. Uma plaquinha de verda, essa aqui, dá pra fazer três flores. Custou na faixa de um real e oitenta centavos. Então, com tudo aqui, o gasto que eu vou ter, vou gastar uns cinco reais. Tá bom? Olha aqui. Com cinco reais, você faz um lindo arranjo. Maravilhoso. Sai muito prático. É muito barato, né? E a... Ah, mas eu não tenho o Lírio São José. Não sei. Não tenho essa peça. Então, você pode fazer com outra peça que seja a folha que você tem. Tá bom? E agora, também, eu vou dar outra dica pra vocês aqui, ó. Também no vermelho, ó. Eu fiz no cipreste. Essa aqui eu coloquei folhinha. Essa aqui eu tirei de um arranjo também meu, que eu tinha lá na sala. Ó. Essa daqui, eu coloquei... Fiz na peça cipreste, que faz flor e folha. Fiz assim, ó. Eu me olhei o vermelho no fundo lá. E coloquei umas folhinhas. O gritter, usei o dourado. Porque o dourado, no vermelho, ele combina melhor. Não combina. Então, você pode tá fazendo. Fiz com quatro folhas. Olha que chique que ficou. Então, aqui, ó. Dá pra vocês verem. Que maravilha de peças que fica. Gente, é muito prático. Muito fácil de fazer. Maravilhoso, ó. Viu? Sei que gostou aí, ó. Então, se quiser... Aqui eu deixei mais abertinho. Você pode fazer assim, ó. Ó. E você pode lavar também, que não sai o brilho, viu, gente? Não sai. Ó. Aí, você pega uma bandejinha. Se você quer fazer ela, dá uma decorada nela. Essas bandejinhas, assim, de plástico. Minha loja de um real tem. Você faz um lindo de um arranjo. Maravilhoso. Olha só, meninas. O vermelho já sumiu ali, né? Mas olha que fofo que fica, olha. Dá pra ver direito. Então, essa primeira que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Olha, tá bem feinha, né? Amarela, ó. Porque já... Ela era bem branquinha, igual essas aqui. Ela era branquinha. Mas com o tempo, decorrer do tempo, ela ficou amarela. Que já tem bem uns seis anos essa flor aqui. Então, as flores também... É de EVA, ela atura muito tempo. E pra saber lavar, deixar de molinho, ela fica branquinha. Só que essa ali, como ela já tá muito velha, ela não vai ficar mais branca, não. Tá bom? Pessoal, pra quem não se inscreveu no meu canal ainda, e você tá gostando, deixa lá seu comentário. Clica lá no sininho, pra que... Quando eu trazer mais novidades pra vocês, né? E você venha assistir. Também peço pra vocês compartilhar nas redes sociais de vocês. Pra que mais pessoas venham saber, conhecer nosso trabalho, né? E que venham nos ajudar. Porque nós precisamos de vocês. Realmente precisamos de vocês pra que vocês venham compartilhar. Venham se inscrever no nosso canal. Que quanto mais vocês se inscreverem, deixar comentário lá, o Facebook vai ver que o nosso canal tá crescendo, estão gostando. Que você tá gostando, né? Se você não deixar nenhum comentário, não dá nenhum clique lá, no joinha lá pra nós, então vai achar que vocês não tá gostando e não vai ser divulgado. Então, ajuda nós, pessoal aí, tá bom? Pra que nós venhamos crescer e trazer sempre novidade pra vocês. Olha que maravilhas de flor. Eu acho que eu ajudei vocês, né, meninas? Gostaram? Então, muito obrigada, pessoal. Até agora. Eu agradeço muito vocês por terem acompanhado até agora o meu canal. Então, muito obrigada, gente. Você que nos acompanhou até agora no canal, tá nos ajudando, tá compartilhando, tá nos dando essa forcinha. Muito obrigada. Eu agradeço desde já. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.